Ao invés de eu criar um vídeo aqui mostrando erros de artistas, celebridades brasileiras falando inglês, hoje eu vou trazer algo que eu gosto de fazer com os meus alunos, pra motivar. E como vocês podem ver aqui atrás de mim, vocês vão ver um vídeo da Bruna Marquezine dando uma entrevista totalmente em inglês, perceba a naturalidade, a calma, a confiança dela, além também de ela usar termos até um pouquinho avançados. Parabéns, Bruna Marquezine, que orgulho de você! É meu primeiro tempo em algo assim, isso grande, é incrível, é incrível, eu estou emocionada. O que é que se sentiu? Agora eu me sinto um pouco melhor, um pouco mais confiante, mas é incrível, é incrível para ser parte de uma boa noite. Julia Roberts é aqui, o que é seu favorito, o que é sua favorita Julia Roberts movie? Eu tenho a dizer Bruna Marquezine. Por que é isso? Porque eu só amo tudo sobre ela, e eu dressed up as ela. Parabéns, Bruna Marquezine, que orgulho de você!